Olá amigos e amigas, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite dependendo do horário que estiverem vendo este vídeo. Bom, hoje voltando a gravar do celular com os trocos no Simulator 3. Estamos aqui na imagem interna. Meu filho aqui de um ano está do meu lado, adora ver os jogos de caminhão. Enfim, estou gravando do celular, por qual motivo? O PC deu pau novamente, estou sem PC, até tem um amigo Marquiolli que está correndo atrás de me ajudar a botar o PC para funcionar de novo, mas por enquanto eu estou sem PC ainda, até ser resolvida a situação, estou sem PC. Então, estou mostrando um pouquinho deste jogo inédito aqui no canal. E para não deixar o canal parado, estou fazendo vídeos rápidos aqui. Eu até tentei gravar o vídeo à noite, mas infelizmente o cansaço bate mesmo, não tem o que fazer. O cabo caindo do sono, dormindo literalmente no celular e acabam conseguindo gravar. Enfim, meu celular é um celular de entrada. Então, este é um jogo um pouco mais pesado, vai dar bastante lag mesmo, não tem jeito, não tem o que fazer. Vejo baixando a qualidade de vídeo ainda, dá muito lag, você vê que está muito quadro a quadro, mas é um joguinho bacana, é claro que a gravação acaba atrapalhando um pouquinho, provocando um pouquinho mais de lag. Mas enfim, é o que eu tenho e o que eu posso usar no momento. Está meu filho catucando meu dedo do pé aqui, fazendo a costinha. Vou botar... Não, não vou botar a imagem externa não. Dá para manobrar apesar de não ter retrovisor. Ele olha para trás. Ok, vamos passar para o modo... de... monkey. É isso aí, o caminhão está patonado. É como a gente fala, né, para quem não conhece. São essas hastes e esses apoios que tem, né. O Construction Simulator 2, ele tem apoio na traseira também. E esse aqui, ele só tem apoio na dianteira. Não, 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 não. Estranca a carga. Ok. Carga solta agora. É só trabalhar com o monkey. Eu não sei como é que está a qualidade de som. Então... O vídeo está bem travado ainda. É o motivo que eu já comentei, né. Esse jogo é muito pesado para esse celular, mas... É o que eu tenho. Novidade, é jogo novo. Não é tão novo assim, não é mais... Não sei. Infelizmente, eu não tenho nenhum recurso do YouTube para estar consertando o computador de imediato. Então, realmente, eu tenho que contar com a ajuda dos amigos aí, que... No momento, por enquanto, só o Marqueiro está dando força. Esse é o vídeo rápido aí, só para manter o canal ativo, né. Só para manter o movimento no canal. Já que eu tenho essa possibilidade de ainda gravar pelo aparelho do celular, né. O ajuste deixa o canal parado. É assim que eu estiver de volta, eu vou voltar a gravar no PC, voltar a fazer as lives. Para mim, como trabalho, criança, casa para cuidar, né. Minha filha aí está apresentando... Minha filha mais nova está apresentando problema, distúrbio alimentar mais grave. Então, eu acabo ficando sem tempo para fazer edição, né. Então, acaba sendo desse jeito mesmo. Acabo tendo que fazer live. E esse vídeo aqui também está sem edição. Eu não botei vinheta, não botei nada. Até porque está tudo salvo mesmo no PC. Como eu estou sem acesso ao PC, então... Não tem vinheta ou não tem nada. Treca concluída. É um mundo que não vai alcançar lá. Vou ter que reposicionar. Pegou na cabine ali. Ainda bem que é jogo. Se não, o prejuízo ia ser grande ali. Vou ter que reposicionar porque ele não vai alcançar lá. Vamos lá. Tentar ativar o... Vamos ver se vai reclamar de apoiar em alguma coisa que não deve. Ah, não. Reclama não. Tomara que alcance, né. O que eu não gostei desse jogo, desde a... da... Da segunda versão. É que algumas coisas realmente não condizem com a realidade. Uma delas é... Essa movimentação exageradamente rápida. Dos componentes hidráulicos. Do monkey. Da cassava, do basculhante. Enfim. Não deveria estar movimentando tão rápido assim. Querem fazer fazer essa tarefa. Deve ser ótimo para tudo assim. Tipo de Eu vou encerrar esse vídeo aqui E vou fazer uma segunda parte dele depois Já estão com oito minutos aqui de gravação Depois eu volto com a continuação desse trabalho aí O trabalho já foi iniciado Aí o garoto acabou de começar a chorar Então depois eu volto com a gravação Mais parte desse vídeo Muito obrigado a todos aí Eu gostaria de pedir aquela força pro canal Larga aquela dedada no like Compartilha Se inscreve no canal Marca o sininho pra receber notificação de novos vídeos Um forte abraço e até o próximo vídeo